Tudo bem pessoal? Seja bem-vindo! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo sobre inspirações que eu trouxe aqui pra vocês. Algumas ideias, algumas dicas pra vocês fazerem aí na casa de vocês com blocos de concreto. Sim, cada ideia legal, cada ideia criativa. Dá pra usar esses blocos em área interna, área externa, no sofá, na cozinha, no banheiro, aparador. Tem cada ideia legal, cada ideia bacana e eu espero muito que vocês gostem. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se impressionar. Então, bora pro vídeo! Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. Temos vídeos três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Dicas de limpeza, organização, decoração, inspirações e teste de produtos. Se você tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo de hoje, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Então, sem enrolação, vamos para as ideias. Essa primeira ideia que eu trouxe aqui pra vocês é de uma área externa. Foi feito um sofá com uns blocos de concreto. Foi usada a criatividade, foi abusado nas cores e ficou muito legal. Essa outra imagem que eu trouxe aqui pra vocês é de um banheiro e que criativo. Desde as luminárias, as torneiras, os blocos de concreto embaixo, a forma que eles foram colocados, as plantinhas. Mas achei muito criativo. A grade, essa tela, fez uma diferença imensa aí nesse banheiro. Essa parede de blocos de concreto já é multifunções. Ela pode ser usada desde uma divisória e, nesse caso, foi usada como uma adega. Então, eles uniram o útil ao agradável. Ficou bem criativo, ficou até aconchegante e muito criativo. Essa segunda imagem aqui, essa cozinha, ela ainda não está finalizada. Tem ainda a questão da marcelaria, outros detalhes, teto. Mas como esses blocos de concreto ficaram legais, ficaram diferentes, vai ser uma cozinha totalmente diferente do padrão e muito charmosa. Essa terceira imagem foi feito, esse balcão, esse rack, com blocos de concreto um pouquinho diferentes. Podem observar que a forma dele é diferente e essas formas a gente consegue estar fazendo desenhos, formatos. Eles poderiam estar usando outros desenhos, fazendo outros móveis com esses blocos. Essa próxima imagem aqui é simples. Foram usados seis blocos de concreto com a madeira, feito um aparador. A gente poderia usar desde a sala, poderia usar uma área externa também, que ficaria bem legal. E o charme, né? As plantinhas e até um porta-treco ali, que ficou até um espaço para guardar as coisas. Esse banco ficou muito legal. Vai ter uma imagem para frente, que esse banco vai estar colorido numa sala. Aqui eu deixei ele meio cru para mostrar para vocês que ele fica legal tanto pintado, quanto ele mais rústico assim. Ficou muito legal e é só usar a criatividade. Aqui os blocos foram usados como divisores. Esses blocos a gente precisa comprar, eles são feitos de cimento e a gente pode pintar da cor que a gente gosta. Então, esse amarelo com o azul ficou aquele chamativo. Ficou aquela hora que você chega e você já nota as duas cores. Falando em cor chamativa, esse é o mesmo banco que eu mostrei para vocês antes, que ele estava todo cru, sem pintura e aí eles já pintaram, deixaram esse azul. Cheguei aí, ficou muito legal e eles pintaram a madeira ali um pouquinho mais escura. Também deu um charme. O azul com o amarelo ficou muito legal. Aqui vai ter duas imagens, tá? Tem esse bloco de concreto mais rústico, com uma lâmpada mais rústica, que a gente poderia usar numa edícula, em algum lugar mais rústico também. E aí vai ter mais para frente somente um bloco, com uma só lâmpada. Os dois ficaram super dez. E que tal um sofá-cama de blocos de concreto? Acredito que no inverno não deve ser muito aconchegante, deve ficar frio, mas valeu a criatividade. As cores, né? Usaram também, se vocês observarem, como sapateira. Ó, tem os calçados ali embaixo. Então, foram criativos dobrados. Aqui foi usado, então, outra divisória. Na anterior, tinham os vinhos, né? Vocês podem deixar ela branca. Podem usar numa sala mais clean, numa sala mais minimalista. Ou podem deixar com cores. Poderiam estar pintando essa parede de alguma cor, ou deixar ela cru também. Essa é a imagem que eu falei antes para vocês, que foi usada as duas lâmpadas. E esse já é o mais polido. Eles fizeram com cimento mais polido. Ficou um pouquinho mais delicado. Essa lâmpada deu um charme também. A cor, o formato dela, ficou um pouquinho mais delicadinho do que a outra imagem que eu trouxe para vocês. Já aqui é uma nova divisória. E aqui eles deixaram também ele bruto, não pintaram. Aquela imagem, ela estava branca. Como eu falei, vocês podem estar mudando as cores. Ou simplesmente deixar sem cor nenhum, que é o caso aqui. E que também ficou muito legal. E que tal fazer um quarto inteiro de blocos de concreto? Sim, desde o aparador, a mesinha de canto, né? A mesinha da cama, que fica ao lado da cama. A cama em si com blocos de concreto. E até uma mesinha de home office. Fazer uma mesinha de estudos. Poderia usar esse espaço ali também, onde foi usada essa mesinha de estudos. Isso poderia deixar como se fosse um rack. A gente poderia colocar uma TV em cima. Também poderia brincar de várias formas. E a forma que eles usaram também os blocos ali do lado da cama, usaram uns blocos maiores e outros menores. Então, eles souberam brincar também na quantidade e na qualidade e também no tamanho desses blocos. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, assina o sininho da notificação. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!